Lindinha, como é ser a boazinha? Olha, eu não diria isso. Conheço muita gente boazinha. Minhas irmãs, e o prefeito, e o macaco. Ele é bonzinho? Acho que não. Eu estou ouvindo tudo, hein? Opa! A maioria dos super-heróis evitam demonstrar emoção, mas você não. Você não tem vergonha de chorar. Quem disse que eu choro? Eu não choro. Deve ter hidratado alguma coisa no meu olho. Eu tenho olhos bem grandes. É, é verdade. Aliás, uma vez o noticiário chamou você e suas irmãs de doidinhas esbugalhadas. Elas são doidinhas, não são? Por que fizeram isso? É uma maldade muito, muito grande. Parece que entrou alguma coisa no meu olho de novo. Ah, pronto, pronto. O que você diz a essas pessoas que falam que você não é tão durona quanto suas irmãs? Eu sou durona. Sou tão durona quanto elas. Quer que eu derrote o macaco louco? Deixa comigo. O que foi que eu fiz? Não é preciso. Quais os planos da Lindinha? Acho que eu vou colorir os meus livrinhos. E tirar uma soneca. E fazer coisas duronas, como lutar com monstros. É, e derrotar o macaco louco. Quer uma mostrinha? E depois colorir de novo. Ela não é um chuchuzinho. Obrigado, Lindinha. Até mais. E até mais.